Vamos a outro assunto, esse de interesse geral, importantíssimo. Hoje, tivemos uma noção, como está o aprendizado das nossas crianças após a pandemia. É essa situação que o próximo governo, não importa de quem seja, vai enfrentar. E é uma situação que requer muito cuidado e é de grave preocupação. Confira na reportagem de Adriana de Luca. O Brasil foi um dos países em que as escolas permaneceram fechadas por mais tempo durante a pandemia. Foram quase dois anos sem aulas presenciais. E a possibilidade de ensino remoto foi bastante desigual para os alunos de diferentes regiões e classes. Agora, essa conta, como era de se esperar, chegou. O nível de aprendizagem dos alunos desabou no país. Dados do Ministério da Educação, divulgados nesta sexta-feira, mostram prejuízos em todas as etapas da educação básica. Tanto nas escolas públicas, quanto nas particulares. Esse atraso pedagógico levou os estudantes brasileiros de volta ao patamar de aprendizado de 2013. Ou seja, houve um retrocesso de quase 10 anos na qualidade de ensino do país. A prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica identificou que quase 40% dos alunos chegam no quinto ano do ensino fundamental sem saber identificar figuras geométricas básicas, como um triângulo ou um círculo. Em 2019, eram cerca de 30% dos alunos nessa situação. É muito importante que você tenha muito cuidado nas análises dessas informações, sobretudo no que diz respeito às comparações. Isso porque a aplicação das provas no ano de 2021 se deu em meio a um contexto fortemente impactado pela pandemia e que causou uma série de distorções atípicas que não vinham sendo, portanto, observadas em outras edições. E os prejuízos aos estudantes podem ser ainda piores, principalmente na rede pública de ensino. As dificuldades foram diferentes nas escolas públicas e particulares. E elas pegaram com mais força as crianças em situação de vulnerabilidade, como era de se esperar. Então as desigualdades educacionais aumentaram. A queda na qualidade de ensino é um problema que países do mundo inteiro enfrentam por causa da pandemia. No Brasil, será um grande desafio para o próximo presidente da república. A educação brasileira estava muito atrasada antes da pandemia. A gente já tinha desigualdades educacionais muito grandes. A pandemia agravou muito esse quadro e o retrato disso aparece com clareza nesses dados de IDEB. Agora nós temos que arregaçar as mangas e olhar com muita seriedade para a educação, porque senão não se constrói um Brasil mais desenvolvido, mais produtivo e com maior equidade. Conosco agora na nossa roda, eu tenho o grande prazer de ter você, Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação aqui conosco. Priscila, os números são deprimentes. Qual é o seu recado aos candidatos? Bom, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Que pena que nessa situação, para comentar números realmente muito preocupantes. Váqui, você, na tua introdução, você falou o seguinte, olha, esses números dão uma noção do quadro. E é verdade, eles dão uma noção, esse resultado, os resultados todos que foram divulgados hoje pelo INEP, eu não acredito que sejam o quadro final pós-pandemia na educação brasileira. A gente teve uma participação baixa de alunos e com uma diferença muito grande entre estados e municípios. Na média nacional, quando a gente olha só o ensino médio, apenas 37% das escolas tiveram a participação de pelo menos 80% dos alunos. Ou seja, a gente tem uma amostra geral que pende para algumas escolas, ou seja, algumas escolas têm uma super representatividade nessa amostra, outras têm muito menos. Então, isso faz com que a gente tenha, como você bem disse, uma noção do que aconteceu. Quando a gente compara o Saeb, que foi divulgado com avaliação, com as avaliações que foram realizadas em outros estados, que foram avaliações mais aprofundadas e que conseguem ter uma amostragem mais fidedigna em relação àquilo que realmente aconteceu naquele estado, o que a gente encontra são resultados piores nessas outras avaliações do que a gente pôde verificar aqui com essa divulgação do Saeb. E mesmo assim, a gente tem uma situação muito grave. O recado é que a educação não foi prioridade na pandemia. Essa é a verdade. A gente não pode também esconder essa situação. As escolas ficaram o tempo demasiado fechadas. A gente acabou, o Brasil acabou priorizando a reabertura de outros setores muito antes das escolas. Essa escolha cobrou um preço e cobrou um preço e cobra um preço muito maior, principalmente para os alunos que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Posso pegar um gancho da Priscila, que era até algo que a gente conversava, né, Priscila? Além disso, que o presidente Bolsonaro insiste muito nisso. Eu sempre falei que as escolas deviam estar abertas, mas houve uma desconexão muito grande entre o governo federal e os estados e municípios. Porque dado que as escolas estavam fechadas, você não tinha o governo federal como um indutor de como lidar com aquele problema. O Ministério da Educação simplesmente se eximiu de lidar com aquele problema. Ele não, acho que a Priscila concorda, ele não ajudou os estados e os municípios, não ajudou as escolas a como superar aquela dificuldade. Eu acho que isso foi definitivo também, foi muito importante para esses resultados horríveis que a gente está vendo. Priscila? É isso mesmo, Raquel. E acho que é importante a gente lembrar, as escolas brasileiras ficaram tanto tempo fechadas por algumas razões. Uma primeira razão, porque a pandemia ficou também muito tempo descontrolada no Brasil. Então, não é que a gente teve uma situação parecida com a de outros países. A gente ficou aqui numa crista pandêmica muito mais tempo, uma tensão muito maior. Então, obviamente, educadores, famílias, os próprios alunos com muito medo para voltar. E também por conta do atraso na vacinação. É importante lembrar que foram os governadores que se articularam, o próprio Todos para Educação apoiou essa articulação. A gente fez uma série de articulações junto com os governadores para pressionar o PNI para poder antecipar e priorizar a vacinação de professores, para justamente acelerar a reabertura das escolas. O governo federal acusava estados e municípios, não priorizava coisa nenhuma, ainda negava a vacina, fez com que o Brasil vivesse essa situação de descontrole da pandemia. Isso fez com que a gente tivesse escolas fechadas por muito mais tempo. O prejuízo está aí, e a Raquel tem razão. Ao invés de atuar como a sua atribuição constitucional prevê, que é uma atuação coordenada com estados e municípios, essa é a grande atribuição constitucional do governo federal no campo da educação básica, ao invés de fazer isso, o governo federal foi hostil em relação a estados e municípios, culpava estados e municípios, pulava gestões estaduais e municipais, começou a criar aplicativo de leitura direto para as famílias, que não deu resultado nenhum, começou a defender educação domiciliar no meio da pandemia, quando as crianças estavam em casa tendo que enfrentar o ensino remoto, que deu nisso, incentivando o ensino domiciliar, incentivando a militarização das escolas, criando cortilhos de fumaça, como questão de discussão de gênero e outras questões relacionadas a professores. Então, ao invés de ter uma pauta positiva, propositiva, regaçar as mangas, trabalhar com estados e municípios para garantir que esse fechamento fosse menos prolongado e que a retomada fosse segura, eficiente, gradual e que fizesse com que os resultados tivessem muito menos impacto. Priscila, não sei se Thais e Caio querem, se não eu tenho mais uma pergunta para você. Eu quero, posso? Por favor, Thais, fique à vontade. Esse ponto que a Priscila coloca, William, para mim, é o mais determinante olhando para o futuro, porque a gente teve a pandemia, mas mais do que a pandemia, que já foi muito grave, e esses números talvez sejam um pequeno aperitivo, infelizmente, do que pode ter sido exatamente o impacto da pandemia na educação, a gente deixou de olhar para a educação há muito tempo. A gente está discutindo ideologia de gênero na escola. A gente não está discutindo português, a gente não está discutindo matemática. A gente deixou de olhar para aquilo que é importante. Talvez essa pauta da educação seja a mais importante para o próximo governo, seja ele qual for. Priscila, essa pauta você a identifica na atual campanha eleitoral? A gente identifica, deixa eu só responder aqui primeiro. De fato, a educação sofre desse grande mal que ela é um consenso. Todo mundo fala que educação é importante. Se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar se acha que educação é importante, todo mundo vai dizer que sim. Em época de eleições, os políticos todos também falam que educação vai ser minha prioridade e tudo mais. Na hora do vamos ver, a gente tem que olhar realmente se é prioridade. A gente vê prioridade no orçamento e nesses últimos anos a gente só conseguiu observar quedas sucessivas, inclusive afetando o dinheiro da merenda das crianças. Eu quero enfatizar esse ponto porque a gente tem uma situação em que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Uma grande parte, crianças, e eu vi, a gente visita escolas todas as semanas, crianças nos pátios, rondando os pátios com fome. É isso que acontece, cortes na educação. Então, alocação orçamentária é uma sinalização de prioridade e não foi o que a gente tem visto, infelizmente, nesses últimos anos. Também a gente olha prioridade quando a gente observa o executivo à frente da pasta. A gente teve cinco ministros, denúncias de corrupção, ministro preso, barra de ouro, interferência de pastores. Então, quer dizer, a gente teve tudo menos gestão educacional. A gente também consegue enxergar prioridade ou não pela agenda do próprio presidente. O presidente visitou escolas enquanto elas estavam nessa situação difícil, ou mesmo agora, se reuniu com professores, se reuniu com educadores. Quer dizer, a gente não enxerga a educação na agenda do presidente, infelizmente. Nessas eleições, VAC, a gente tem analisado os programas de governo, tanto dos candidatos à presidência da República, mas também dos candidatos aos governos estaduais. É muito variado, a gente tem várias propostas. Claro que, obviamente, nos estados mais adequadas para cada situação específica dos estados, bastante variado. Mas, em geral, a gente tem conversado muito com as equipes desses candidatos todos para poder qualificar essas propostas. No campo federal, a gente também tem feito conversas com todos os candidatos à presidência da República, menos o atual presidente Bolsonaro, que não abriu diálogo conosco, mas todos os demais vêm conversando. A gente tem conseguido, pelo menos, estabelecer uma boa mesa de negociação e poder mostrar com evidências os caminhos para que o Brasil consiga, sim, nos próximos anos, reduzir esse impacto da pandemia e mudar de patamar a educação brasileira. Acho que a grande boa notícia da educação brasileira é que a gente já tem exemplos, bons exemplos, em larga escala, que mostram que é possível, sim, a gente mudar, elevar esse patamar da qualidade, não só da quantidade, mas da qualidade da aprendizagem, em muito menos tempo. Bastam duas, três gestões bem feitas que o patamar muda. Quando a gente olha a Ceará, o Espírito Santo, a gente enxerga justamente isso. Priscila, mil perdões. Eu estou chegando ao final do programa, infelizmente, que eu acho esse assunto da maior relevância. Então, dá meu boa noite e agradecer a sua disposição, a sua participação aqui na nossa roda de conversa e com a minha promessa que a gente vai voltar a esse assunto. Muito obrigado. Boa noite. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Boa noite. Caís Arbex, boa noite. Obrigado para você em Brasília. Bom fim de semana e você igualmente, Raquel. E ao Caio, meu desejo de bom fim de semana e boa noite, Caio.